Ai, caraca, eu não sei se é a idade, meu irmão, eu tô muito lesado, cara, olha, eu procurando meu celular, procurando meu celular com o próprio celular, com a lanterna acesa, eu procurando meu celular com a lanterna do próprio celular, e tava onde? O celular tá na onde, pai? Tá na onde? O celular tá na onde?